Fala galera do Caranales, tudo bem com vocês? Estamos aqui atrás com a nova Toyota RAV4 2023 e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o que muda no RAV4 2023. Eu não vou trazer um vídeo de avaliação completa, visto que as mudanças são bem pequenas. Para você que quiser conferir o vídeo de avaliação completa, basta acessar o vídeo do modelo 2022, lá está totalmente detalhado e aí vocês levam em consideração a diferença de equipamentos aqui que é bem pequena e também o novo preço. Se você gostar do meu vídeo, eu também peço que você deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho e bora para mais esse vídeo. Roda a vinheta! Bom, mas claro que também a gente vai dar uma volta aqui pelo veículo, mostrando um pouco dele, afinal a gente tinha filmado uma unidade 2022 na cor cinza e essa aqui já é numa cor branca, né? E fica bem bonita a cor desse veículo nessa configuração aqui. Bom, os faróis aqui continuam sendo os faróis em full LED com luz de condução diurno em LED, pisca em LED também, farol de neblina com iluminação por LED, sensores de estacionamento na dianteira, piloto automático adaptativo também e como principal novidade temos aqui a câmera frontal, né? Ele tem agora o sistema de câmeras 360, então vamos ter uma câmera aqui, uma outra câmera aqui no retrovisor também, depois lá de dentro eu vou mostrar para vocês todas as câmeras, tem a iluminação de fossa, além disso ele tem a câmera traseira também que já já eu mostro para vocês, mas antes mostrar aqui também que as rodas continuam sendo exatamente as mesmas também e rodas bem bonitas, né? O desenho dessas rodas aqui ficou bem legal. Bom, freio a disco nas quatro rodas, tem a escrita Hybrid aqui na lateral, retrovisor com seta integrada, as maçanetas aqui com esse detalhe em cromado também. Uma outra novidade está aqui no consumo de combustível, apesar dele não ter tido alteração na parte de motorização, o consumo melhorou bastante, significativamente. Vou deixar para vocês aí o consumo do modelo 2022 para vocês verem a diferença, tá? Mas o motor ainda continua sendo exatamente o mesmo, o motor 2.5 aspirado de quatro cilindros e também três motores elétricos, que em conjunto rendem 222 cavalos de potência. Aqui as lanternas também são exatamente as mesmas, não sofreu alteração. Aqui na parte traseira, exatamente o mesmo veículo, saída de escapamento dupla aqui também. E o que vamos ter de diferença aqui na traseira, né? Na verdade não vamos ter diferença, né? A câmera de ré já tinha no outro modelo também, só que agora ela faz parte também do sistema de câmeras 360, tá? Deixou fazer a abertura aqui do porta-malas. O porta-malas conta com abertura elétrica também. E a capacidade do porta-malas também é exatamente a mesma, não sofre alteração, tá? Tem aqui o LED aqui, o acabamento do porta-malas eu acho um acabamento muito bacana também. Tem o estepe aqui temporário e um baita de um estepe bem grandão também. E a redinha retrátil, ó. Eu consigo puxar aqui. São 580 litros de porta-malas, né? Então um excelente porta-malas. E aqui você vai ter o botãozinho também pra você fazer o fechamento dele, né? Visto que é um porta-malas aí com a abertura elétrica. Então o que a gente vai ter de diferença aqui na parte externa seria a questão ali do sistema de câmeras 360 e também o consumo, visto que a etiqueta tá aqui do lado de fora, né? Aqui na parte traseira ele não vai ter nenhuma diferença. Continua sendo exatamente a mesma coisa, contando com apoio de cabeça e cinto de 3 pontos para todos os ocupantes. Isofix e top tether também. Descansa-braço com porta-copos. Aquele belíssimo teto panorâmico permanece aqui também. Tem a redinha ali pra você fazer o fechamento também se necessário. E uma iluminação ali naquela região também, né? O acabamento das portas aqui também continua sendo aquele acabamento bom, acabamento em couro nessa região. Só vamos ter plástico aqui na parte inferior. E vidro elétrico com função One Touch nos quatro vidros e também iluminados, né? Aqui na parte frontal, que é exatamente a mesma coisa também. Tem a memória dos bancos aqui nessa região, tá? São duas memórias. Aqui os comandos elétricos do vidro também, trava das portas. Aqui, comandos elétricos do banco, né? Pra você fazer os ajustes. E aqui o banco do motorista, vocês não vão conseguir ver bem, pois ele está coberto, tá? Mas o banco do passageiro é exatamente igual no desenho. Então, a gente mostra aqui o do passageiro, né? Que também continua sendo exatamente igual. E é um banco que eu particularmente acho bonito. Não sei vocês. Deixem aí nos comentários. Ó, aqui ele também vai ter o descanso-abraço. Como novidade, duas tomadas de recarga USB tipo C iluminadas. Anteriormente não eram USB tipo C e agora são, tá? Deixa eu mostrar aqui atrás também. Aqui atrás, eu quase me esqueço de falar, mas temos uma mudança, né? Que são as tomadas de recarga USB tipo C aqui atrás iluminadas também, né? Anteriormente eram tomadas convencionais. A saída de ar também continua lá. Agora, vindo aqui para a parte frontal, o que a gente vai ter de mudança, ó? Deixa eu fechar o teto para evitar o barulho aqui. Pronto, ó. Já fechei o teto solar aqui. Agora eu vou mostrar para vocês uma novidade que temos aqui, que é a nova central multimídia de 8 polegadas também. Ela conta aqui com o GPS embarcado, tem Android Auto e Apple CarPlay. Vou ter que criar aqui também? Não. Vamos pular. Olha lá. GPS embarcado. Então, isso é muito bem-vindo, né? Quando o veículo tem isso aqui já de série, você não depende de um sinal de internet para funcionar, né? Mas, se você quiser, você continua contando aí com o espelhamento Android Auto e Apple CarPlay. Informações aqui de energia também, né? De navegação, melhor dizendo. Tem o fluxo de energia aqui também. Com o veículo em movimento, ele vai mostrando quando o motor está ligado, o motor a combustão, os motores elétricos, quando ele está carregando a bateria. Customização aqui de luzes, de clima. E também, aqui, utilidade, sugestões do veículo. Controle de porta também, né? Com as configurações aqui. Ela é bem responsiva, essa central também. Gostei, tá? E eu achei só que aqui ficou bem pequeno, né? A fonte está bem pequenininha. As outras fontes aqui ficaram boas, mas essa aqui do controle de luzes ficou pequenininha, né? Deixa eu voltar aqui em veículo. Voltar aqui novamente. Gente, configurações, car multimídia, informações pessoais, bluetooth e dispositivos, né? A gente vai mostrar tudo o que tem aqui nessa central pra vocês. Geral, que é uma das diferenças, afinal, né? Tem aqui o Wi-Fi pra você conectar. Visor. Configurações de ajuste aqui de brilho. Vamos aumentar o brilho. Ah, agora ficou bom, hein? Tem aqui os ajustes da câmera também, que a gente não vai mexer agora, tá? Mas eu vou dar partida já já pra vocês verem também a questão do sistema de câmeras 360. Som e mídia. Então, configurações aqui do som, mídia, AM e FM. Navegação. Com essas opções. Voz e pesquisa. Customização do veículo, que é o que eu já mostrei pra vocês. Informações de segurança. E atualização do software. Tem aqui também o comando de voz, tá? Pra você fazer pesquisas. Então, ó. GPSzinho aqui, legal, né? A tela, acho que poderia ser maior, acho que 8 polegadas é um pouco pequena pro valor do veículo, né? Poderiam ter aproveitado aqui a tela inteira, tá? Mas não é uma central ruim por conta disso também. Então, é isso que a gente tem nessa central aqui. Deixou dar partida no veículo, que eu quero mostrar pra vocês aqui primeiro o sistema de câmeras 360. Então, ó. Ele ganha aqui o botãozinho View, né? Visto que ele tem o sistema de câmeras 360. Então, quando eu aperto ali, ó. Ele já tá mostrando pra mim. Não sei por que que tá rodando ali agora, hein? Eita! Vamos de novo. Verifique em volta da sua segurança. Será que o carro ainda não foi desbloqueado? Meio esquisito, né? Vamos ver. Deixa eu engatar ré. Olha lá. Carré aqui, então. Tem a visão aqui lateral, a visão frontal, a visão traseira. O problema aqui, ó. Isso aqui é legal também. Você pode clicar aqui, ó. Câmera que você quer ver, olha lá. Dar um zoom, ó. Interessante, né? O problema é que tá meio escuro aqui a concessionária. Então, a imagem acaba não ficando tão legal assim, né? Mas, ó. As linhas são dinâmicas. Mostram onde o veículo vai entrar também, né? E eu achei muito legal essa ideia de dar o zoom aqui, você poder até mesmo chegar um pouco mais perto ali do obstáculo. E você pode aqui também alterar a visão, como que você quer ela. Então, tem alguns tipos de visão e as configurações aqui da câmera também. Cor da carroceria do veículo. Dá até pra selecionar a cor. Ah, inclusive na linha 2024 não tem mais essa cor vermelha, tá? A cor vermelha sai de linha, infelizmente, pra quem gostava do vermelho, né? Configurações de áudio aqui. Bom, outra coisa que a gente tem diferente aqui nesse veículo também, está aqui, ó. Ele ganha agora o assistente de centralização das faixas. Mas, anteriormente, ele só mantinha você nas faixas e agora ele centraliza o veículo também. É outra mudança que ele vai ter na linha 2024. Aqui, na questão de ar-condicionado, é exatamente a mesma coisa. A questão ali também do carregador por indução, tomada USB, o câmbio, é exatamente a mesma coisa. Tem dois porta-copos. Com isso, ele não teve diferença, tá? No restante, tem aqui um acabamento emborrachado no painel também. Aqui também é um acabamento muito bom. Nas portas, o acabamento também é bom. Aqui, e um soft touch muito bom, ó. Até a fundo do dedo aqui. Tem uma iluminação azul nessa região. Assistente de farol alto automático. Então, assim, de resto, exatamente o mesmo veículo, né? Só teve essas alterações que eu falei pra vocês. Aqui também, mesma coisa. Comandos do teto, parasol aqui com o espelho e iluminação por LED também, tá? E a última alteração que ele vai ter está na questão de preços, né? Vamos ali falar de preços. Mostrar pra vocês o preço. Daqui dá pra ver já. É só inverter. Mas vamos lá. Ah, mas antes de ir lá também, comentar sobre a questão do painel. Todo mundo achou que ia vir aí aquele painel digital que está presente no RAV4, que é vendido lá fora. Mas aqui ele continua com o mesmo painel, tá? Então, analógico aqui nessa região e digital ali no centro. Talvez no 2024 ele sofra aqui a alteração no painel também. E também no sistema de híbrido dele, né? Até pra poder transformar num plug-in. Ele ainda não é um híbrido plug-in, tá? Ó, aqui, então, R$ 343.090, essa unidade aqui que está disponível nos nossos parceiros da Mirai Toyota de Marília. Ó, assistente de ponto cego aqui também, né? Então, pessoal, se você se interessou por essa unidade, basta chamar aí o pessoal da Mirai Toyota de Marília. Se você quiser conferir o vídeo de avaliação completa, com dados técnicos do motor, pra que serve cada botãozinho, é só conferir o nosso vídeo de avaliação do modelo 2023 e levar em consideração essas mudanças aqui. Beleza, pessoal? Bom, eu espero aí que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês, se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho. Um forte abraço e até o próximo vídeo.